Fala, gamer! Eu sou o Nivaldo, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala muito sobre Cloud Games e hoje eu vou mostrar outro jogo pra você rodando no xCloud Beta com os servidores aqui no Brasil e mais, utilizando o adaptador RJ45 que faz eu conectar o meu Android aqui com a Ethernet, né? Então fica conectado via cabo, a qualidade fica bem melhor. Se você comparar o vídeo de um jogo do Wi-Fi com o mesmo vídeo do jogo com a Ethernet, você vai ver que a qualidade gráfica não tem variação. Você vai poder fazer isso. Hoje eu vou trazer pra você o DayZ. Foi um pedido aqui do pessoal do canal, nos comentários, estavam solicitando esse jogo. E na descrição você pode ver os outros vídeos do DayZ que eu gravei. Enfim, confere aí, você vai ver que a qualidade vai estar bem legal. Mas antes, se inscreve e já deixa um like, beleza? E novamente eu vou trazer aqui pra vocês um vídeo de DayZ, dessa vez no Android com o RJ45. Então, se liga aqui, já está rodando. Opa, aqui embaixo é só conectado ao cabo da Ethernet. É isso que mostra que eu estou usando o RJ45, beleza? De cara aqui no menu já dá pra ver que está funcionando bem. Vou pegar um servidor que não tenha tantos players assim, mas eu não vou fazer um gameplay grande, tá? Acelerando o vídeo, né? Porque ninguém merece esse load do DayZ. Demora pra caramba, gente. Depois de um load tem outro. Às vezes você pega a fila no servidor. É terrível. Mas, acabando. Pronto. Dá pra ver já o bafo do frio. As árvores continuam lá. Lembram do... Eu vou colocar aqui, não se esqueça de ver na descrição, o vídeo antigo. Os elementos iam renderizando e tal. Eles sumiam, apareciam. E aqui já dá pra ver de cara que as árvores permanecem no mesmo lugar. Sei que é um comentário esquisito, mas... Enfim. O delay tá ótimo. É muito bom poder jogar aqui com os servidores do Brasil. É bem diferente de jogar com os servidores dos Estados Unidos. Nossa, é outra vida. Praticamente não tem delay. E mesmo botando no celular, a experiência do jogo fica fantástica. Recomendo fortemente, quem tem o beta, continuar usando. Vamos pegar aqui alguns gravetos. Continuar usando. E principalmente reportando lá pra Microsoft, né? A partir do aplicativo. Pra mostrar pra eles que a gente realmente tem interesse. Acho que tem que ficar em cima da galera. Tinha um comentado aqui no canal. Vamos procurar água, comida. Tinha comentado aqui no canal pra eu entrar em contato com a Microsoft. Falaram que eu já tenho poder pra isso e tal. Eu ainda acho que o meu canal é bem pequeno, tá galera? Tem 500 pessoas só. Ele nem é... Tá? Já tem um lago aqui. Ele nem é... Travou, pessoal. Travou. Voltou. Ufa, achei que fosse cair. O canal nem é monetizado. Então assim... Mas de qualquer forma, eu mandei pelo aplicativo uma mensagem pra Microsoft. E pelo Instagram, eu mandei no Instagram do Xbox oficial. Eu também mandei uma mensagem. Até agora eu fui ignorado nos dois. Mas enfim, fiz minha parte. Um inscrito aí pediu pra eu fazer. Eu achei válido. Não custa, né? Foi bem rápido. Então, se der retorno, eu passo pra vocês alguma data ou alguma informação adicional do que eles me avisarem. Vocês perceberam que eu tô sangrando? Olha lá. Quando eu tomo água, sai sangue. Parece que eu tô bebendo sangue. Eu não sei aonde que eu me machuquei. Eu acho que foi quando eu pulei. Eu passei ali na pedra. Eu nem percebi. A lua. O céu com estrelas. Então tem bastante detalhe. E igual eu falei no vídeo anterior do Destiny. Se você perceber, a qualidade gráfica não fica variando. Quando eu tô no Wi-Fi, ele sempre fica pixelando. Mesmo estando aqui no servidor do Brasil, ele sempre dá uma pixelada. E nesse daqui não acontece mais. E é por conta do cabo RJ45. Posso afirmar pra vocês. Porque todos os testes que eu fiz, estão todos aqui no canal. Você percebe que no RJ45 fica bem mais estável os jogos. No Wi-Fi 5 GHz fica bom também. Mas às vezes ele perde. Principalmente se alguém aqui estiver usando internet, alguma coisa. A variação é muito maior. E hoje estão usando aqui também. Minha esposa tá em casa e tal. Tá rolando internet. Mas não tá caindo a qualidade. O cabo consegue segurar de uma maneira muito boa. Eu só escolho o jogo que a gente tem que ficar correndo feito um alucinado, né? Aqui no DayZ não é diferente. Você tem que correr, tem que achar tudo o que você precisa. Depois que você já tem uma base, fica tudo um pouco mais tranquilo, né? Ali eu tô hidratado, tomei água, mas poderia ter tomado um pouquinho mais. Tô com fome, olha lá, tô sangrando. Beleza. Vou procurar alguma coisa pra fazer. Ver se consegue deixar esse gameplay um pouquinho mais divertido. Mas praticamente sem delay. Qualidade gráfica boa. Tá funcionando muito bem. Até agora eu não cruzei nenhum player. Mais um lago. Bonito aqui. Vamos contornar? Queria cruzar alguém pra fazer um PVP. Ou pelo menos pra morrer de um jeito bonitinho, hein? Pra vocês terem um pouco de animação também. Mas olha só, passando pelo meio dos matos e tal. Tudo funcionando. O gráfico bonitinho. Não tem elemento piscando igual ficava na versão do Wi-Fi, hein, galera? Espero que vocês estejam percebendo. Tô batendo bem na tecla. Porque tem muita gente querendo comprar esse cabo ou em dúvida. E eu tô fazendo mais vídeos pra mostrar que realmente vale a pena. Eu aprovei. Não precisa ser exatamente esse. Esse daqui eu acabei ganhando, né? Da empresa lá que eu falei que me ajudou. Mas tem outros cabos excelentes aí também que acabam sendo mais barato. Então aqui eu acho que vou fazer um Jump to Death. É um lugar legal. Olha que bonitinho. Depois eu vou fazer um personagem sério. Eu não sei ainda se eu faço um gameplay ou não de algum jogo. Talvez no GeForce Now. Ou no XCloud quando ele for oficializado. Por enquanto eu vou gravar o que vocês vão me pedindo. Muito bonito o cenário. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E oh não, me quebrei inteiro. Abraço. E oh não, me quebrei inteiro. 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 O que é isso?